Olá, boa tarde, voltamos aqui, desculpa que deu um imprevisto, então estamos voltando de novo ao vivo, que ficou, as pessoas estavam falando que estava sem som, então a Rose parou no mesmo ponto que estava e estamos voltando de novo, que é fazer o babado da saia, acho que todo mundo voltou, peço desculpa do que aconteceu, então vamos voltar no ponto que estava, ela vai ensinar a fazer o franzido da saia, da bolsa. O babado aqui, são dois tecidos, uma tira maior, a menor, preguei a renda nas duas, preguei a renda aqui, como falei, pode ser essa renda larga ou um babado maior, uma renda estreitinha aqui, aqui aparece mais a estampa do tecido, né? Aí o que que eu fiz? Você vai sobrepor a menor sobre a maior, vai ficar dois tecidos, um em cima do outro, aí eu passei duas costuras aqui, ó. Faz uma costura com o ponto bem aberto, né, Rose? Isso, aí você vai pôr para facilitar a parte de franzir. Porque são dois tecidos, então você tem que colocar uns quatro na máquina, tá? Ó, eu passo sempre duas costuras paralelas, tá? Um ponto no quatro, aí eu passei um zigue-zague aqui, porque quando a gente puxa vai desfiando o tecido. Um zigue-zague bem na pontinha. Bem na pontinha. Bem pequeno e bem na ponta. Só cuidado para não passar depois essa costura em cima do zigue-zague, senão ele trava, tá? Vai ficar bem encostadinho. Ó, aí eu passei um pé de máquina aqui, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Primeiro você passa um pé de máquina, depois outra costura paralela. E depois puxa a linha. Já fica os dois franzidos, tá vendo? Então vai franzir de uma vez só as duas saias. Vai franzir até que ele fique do tamanho desse aqui, ó. Ah, essa parte aqui, ó, do cós em cima, ela tem onze centímetros, tá? Essa aí sempre é boa ficar com onze. Tá dando dez meses, mas é onze, tá? Que é onde a gente vai pregar esse, ó, ela tá do mesmo tamanho. Pode deixar um pouquinho maior. Ó, tá vendo? Ela tá com uns dois centímetros maior, que esse aqui. Ele tem que ficar um pouquinho mais folgado, porque a parte de fora, ela é maior, tá vendo? Aí você tem que dar uma ajeitadinha na hora de pregar. Fez a medida interna, né? E aí, essa vai ser a parte externa. Aí você vai pegar isso aqui, ó, isso aqui, né? Então o babado franziu e deixou... Pode ser que ele fique um pouquinho maior, ó. Pode deixar ele um centímetro maior. Um centímetro maior do que a parte interna da bolsa. Porque a gente tem que ir ajeitando depois, porque a parte de fora, ela é maior. Se ficar igualzinho, ele vai ficar bem apertado. Que seria esse aqui, né? Vamos mostrar que é o babado que ainda não franziu inteiro. Aí você vai pegar essa parte aqui, ó. Você vai medir nessa aqui. Aqui, tá vendo? Tá? Acho que dois centímetros maior, ó. Mas aí você vai costurar, ele vai ficar um. Tá vendo? Ó. Ele tem que ficar um centímetro maior que esse aqui, tá? Ó, com a costura. Porque se não, você vai... Se fizer do mesmo tamanho, ele enruga tudo na sacola depois. E pra pregar essa saia nessa faixa... Não, aí você vai pregar essa saia nessa faixa aqui. Ela tá aberta também, ó. Isso. Tá? Aí você vai pregar aberta. Você vai conseguir pregar aqui essa ou não? Pra as pessoas verem? Eu vou puxar o franzido, então. Ah, se não for fazer, tudo bem. Isso aqui tem uma que já tá pregada. Elas já estão pregadas, né? Aqui. Deixa eu tirar essas agulhinhas. Vou mostrar pra vocês aqui. Preguei ela. Franzi. E fechou. Preguei aqui, ó. Então... Depois de franzido, vem e prega direito com direito. Ela fica assim. Faça um deslizagem toda a volta, tá? Fecha aqui, né? Pra virar. Aí preguei. Aí eu fechei aqui. Fechei aqui do lado, tá? Aí eu vou... Ó lá, a Branca falou que os coelhinhos são maravilhosos. Que ela queria muito fazer o curso. A Branca tava querendo vir pra cá. Então, Branca, vem passear em Campinas e vem fazer o curso com a Rose. Esse tarde a Branca mora. Ó, tá vendo? Ela ficou igual uma saia. O comprimento do tecido pra ser franzido é de quantos centímetros? Aqui, ó. Na pequena, eu deixei a largura do tecido. Tem um 40, um e meio, né? E na grande, dois metros. Na grande, usou dois metros e na pequena, um e quarenta, um e cinquenta. Tá? Aí... A peça que tá sendo enfeita é essa bolsa aqui, olha. Que é, vamos dizer, uma roupa para bolsa. A gente tá chamando de bolsa piquenique. Aí, eu preguei aqui, ó. Boa tarde. Peguei e costurei do lado. Tá? Aí, desvira aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Fazer o acabamento aqui. Aí, você vai fazer uma dobra pra ver pra dentro. Na metade, né? Na metade, ó. Tá com... Vocês têm aula presencial? Sim, a gente tem aula presencial aqui em Campinas. Temos aula... Tem aula workshop com a Rosa. Até tem workshop do coelho aberto. E tem aula de costura criativa e aula de patchwork. Aí, eu dobrei. Tá vendo? Tá vendo? Não precisa... Aqui, ó. Se quiser fazer a mão, com costura invisível, pode. Mas, não tem necessidade, tá? Ela não vai aparecer, né? Não vai aparecer. Eu passei um zigue-zague aqui. Eu dobrei. Dá uma passadinha no ferro, né? Dá isso. Acerta bem com o ferro. Acerta com o ferro. Põe a agulhinha tudo em volta. Agora, aqui, pra você... Porque, na hora que a gente vai pregar, Às vezes, ele vai entortando. Sai do lugar. Então, é bom ganhar um tempo. Faz um alinhado aqui. Porque ele torce, tá vendo? Às vezes, você vai costurando, a máquina vai... Ele tem que passar aqui. E depois, eu vou costurar aqui na vala, tá vendo? Então, essa vala tem que pegar a costura aqui. Tem que pegar o tecido aqui, tá vendo? E a gente vai fazer o alinhado. Então, você faz o alinhado pelo direito ou pelo esquerdo? Aqui, pelo avesso. Pelo avesso ou pelo direito? É. Pelo avesso. Então, faz o alinhado pelo avesso. É bom, porque pra ela não ficar andando. Depois, se você vai esturando, ela vai torcendo. É uma segurança, né? Pra não entortar a peça. Alguma dúvida, meninas? Ela é bem fácil, gente. Só que... O que dá mais trabalho é franzir o babadinho. Principalmente, pra quem faz boneca, acompanha a Rose, é praticamente a saia da boneca, né, Rose? Então, foi um erro na saia isso aqui. Olha lá, a bolsa saiu de um erro de uma saia de boneca. Olha lá. Que bom, né? Nós ganhamos mais essa peça linda. Eu fiz um vestido pra boneca e eu achei que a renda ficou muito pesada pro vestido. Não ficou bom. Aí, tinha uma sacola lá e eu falei pra minha mãe, ah, vamos cortar e fazer uma... Olha, o curso do coelho vai ser sexta-feira, dia 11, aqui na Crismazer. É um workshop e você vai sair com essa peça pronta. Olha lá. Cris, eu sei que está fazendo uma live, mas seria legal um work também dessa aula. Olha lá. Vocês estão querendo work de bolsa também. Olha, então, o workshop, pra quem pediu do coelho, vai ser esse aqui. Você escolhe qual coelho você vai querer fazer, se é a menina ou o menino. Vocês podem mandar mensagem aqui pelo Instagram, pra Crismazer, que a gente responde. São poucas vagas. Deve ter bem poucas, porque a aula vai ser pra seis alunas, apenas. Então, vai ser uma aula bem tranquila, com muita atenção da Rose pra todas as alunas. E olha, fazia tempo que você não fazia work presencial, hein? É o primeiro, faz uns dois anos. Acho que faz dois anos, hein? Então, olha, quem gosta de fazer um work presencial com a Rose, aproveita. Porque fazia dois anos que a gente não fazia nenhum. A gente vai lá pra lá. E aí 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 E aí